Uma família passou por momentos de terror ao ser alvo de um assalto à mão armada. O crime ocorreu em uma residência na cidade de Nova Brasilândia do Oeste, onde assaltantes armados com revólveres invadiram o local e, sob graves ameaças, renderam os moradores. Os criminosos exigiram a chave de um veículo Fiat Toro e subtraíram diversos bens, incluindo uma televisão, um computador, joias e outros objetos pessoais. Após recolherem os itens de valor, os assaltantes fugiram em direção desconhecida, levando a picape Toro de cor cinza escura. A polícia militar foi rapidamente acionada pela família e iniciou diversas diligências na região, na tentativa de localizar os suspeitos. Apesar dos esforços iniciais, logo de imediato não foi possível identificar os infratores ou recuperar os bens roubados. A ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública, Unisp. Pouco depois, o veículo foi encontrado em um travessão que liga a região do Jequitibá, a linha 180 lá do norte. As autoridades policiais continuam com as investigações para identificar e capturar os responsáveis pelo crime, reforçando o pedido para que a população contribua com informações que possam ajudar no desfecho do caso.